Você faz assim, faz? Vai falando o que o papai tem que fazer Ah, você tem que pegar no pescoço e aí faz assim É assim, ah Bate, ursinho Bate Ele tá me pegando, Gabriel O que que eu faço, Gabriel? Ah, você Você faz assim Para carro E tem que burlar Para pegar o pescoço, tá? Tem que burlar Para pegar o pescoço, tá? É, é assim Então você tem que sentar, tá? Vou dar uma chave de perna nele Bate, ursinho Ah Vem Parabéns pra nós Caramba Ô mamãe Pode ver que eu aprecio tudo Eu vou dar uma chave de perna